Música Pirajá, sigla, mas que show, categoria marcial G2, município Salvador, data de fundação, 22 de junho de 2011, presidente Emerson Grito, vice-presidente Zói Pazer Lundes, regente Emerson Grito, dirigentes Marcos Ramos, Emerson Carvalho, Jackson Ferreira e Uri Santos, coreógrafo, trabalho coletivo, Mó, Maurício Santos, Baliza, Beatriz Barreto, Balizador, Alisson Farias, porta cartel, Júnior das Santos e Kevin Oliveira, repertório variado, agradecimento a Deus, a todos nossos alunos, a Bahia Forfarra e Fardamentos, aos nossos amigos e parceiros, Sid Niu, Rodrigo Barata, Anderson Niu, Sidney Amaral e ao nosso amigo João Carlos Barcelá. Histórico, para a banda marcial Máximo Show, mas que trabalha com cultura musical, existe a certeza que o trabalho social foi feito, trazendo crescimento e mudanças para seus componentes e dirigentes. Mensagem, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para sua própria produção e construção. Máximo Show e julgamento! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.